E a gente nunca acha que o vento vai soprar contra nós, mas aí a gente se dá conta que um dia, né, os outros somos nós. E a minha história aconteceu há dois anos e oito meses. O meu filho é de 17 anos. Um domingo à tarde, estava indo assistir o jogo do time que é fã. E quando ele subia no ônibus, o ônibus arrancou e caiu debaixo do ônibus. Ele foi socorrido, foi para o pronto-socorro, sofreu uma cirurgia de três horas, mas não sobreviveu devido às hemorragias. E seis dias depois, esse é o casamento da irmã dele, a única irmã, e ele que entra com ela na igreja porque o pai falecer um ano antes. Então, assim, uma tragédia tripla. E nesse momento a gente tem duas escolhas. Ou a gente morre junto e filha um pedaço da gente, ou a gente não fica doente e tenta sobreviver, né? Sim. Porque a dor, ela não passa, mas ela não pode ser uma doença. E em primeiro lugar, eu acho que essa força foi Deus. Porque se não fosse o filho é um pedaço da gente, como eu falei. Então, seria muito difícil estar aqui hoje até falando sobre isso. Em segundo lugar, a família. Eu tenho uma família, eu tenho oito irmãos, um pai vivo de 91 anos, minha mãe de 81. Então, assim, a ordem natural das coisas não foi respeitada aí. E aí a gente não pode fraquejar. E tenho o apoio da família, dos amigos, do meu companheiro. E uma amiga também que perdeu uma filha, me convidou para participar desse grupo. Apoio a Pedras e Reparadas, AP. E quem coordena o grupo é uma psicóloga, a Dra. Glaucia Tavares. E o marido, que é médico, pediátrico, que também perderam uma filha no acidente, há 12 anos. E eles, a gente fica um pouco perdido, muito perdido, não é um pouco. E eles resolveram fundar esse grupo justamente porque eles ficaram sem apoio, sem saber o que fazer. E é um grupo que, desde que o meu filho, o doutor, morreu, eu faço parte. E lá é um encontro, a gente não tem um medidor de dores, de sofrimento. Eu acho que toda perda é irreparável e a gente tenta reparar. Com a solidariedade, com a fé, a partir disso eu passei a escrever alguns textos também. E com isso a gente consegue levar outras pessoas, no meu caso, a outras mães, uma palavra de conforto, de solidariedade. E saber que com Deus a gente sobrevive. Também.